E os moradores do entorno do Jardim Helena, na zona leste da capital, ainda vivem os prejuízos da enchente da semana passada. Várias ruas do bairro, que é colado a um braço do Rio Tietê, permanecem intransitáveis desde o temporal do começo da semana passada, que parou São Paulo. A sexta-feira de carnaval começou sem festa por aqui. Várias ruas continuam intransitáveis. A cor preta do lamaçal é porque o esgoto acaba misturado às águas que transbordam da margem do Rio Tietê, que passa do lado do Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. Tem alguns pontos em que o nível da água já está até no limite aqui da nossa galocha. Estou até que tendo que levantar um pouco a capa de chuva para ela não relar na água, porque além de suja, ela está com muito cheiro forte de esgoto mesmo. Aqueles caminhões, segundo os moradores, são da prefeitura. Eles vêm, removem a água, só que, segundo a vizinhança, no mesmo dia ou até no dia seguinte, a água já retorna. Os dutos não dão conta do ritmo acelerado com que a água sobe. O Nilson mora aqui há mais de 30 anos, mas esta enchente foi a pior. Teve morador que improvisou até canoa para poder atravessar a rua e muita gente que sequer conseguiu sair de casa. Cadeira, mesa, guarda-roupa, fogão, molhou tudo. E a água, pelo que a gente está vendo, ela volta, né? Ela volta, volta e só fica na rua que demora ir embora. Não precisa cair um temporal, qualquer chuvinha, para pessoas como Dona Luzia viver um drama recorrente, perder móveis e colchões na enxurrada. Deu tempo de erguer algumas coisas? Deu, que nem, né? Alguma coisa, comida. Está nos baldes, eu não tenho mais armário, e ele pôs em cima da mesa, veio lá, né? O ano passado eu fiquei, a água ficou aqui quatro meses. Eu fui três vezes, quanto socorro ruim. A gente está aqui dentro da cozinha da casa da Dona Maria das Graças. Ela contou para a gente que mora aqui já tem 28 anos, né? Ela está de galocha, ela disse que comprou para a família toda. É a senhora, o marido e uma filha, né? Nunca tinha tido uma chuva desse jeito? Desse jeito não, para a água, dá aqui na gente, dentro de casa, bem dizer. Tem gente que deu dentro de casa. Eu ainda fui até aqui, dentro da minha casa, na bota. Os povos aí, para aí, para baixo, tudo foi na cintura. E tem gente com água ainda dentro de casa. A gente deu a rua mais nada. Olha aqui, olha. Olha para aqui, olha. Tudo, a água foi aqui dentro, ela deu aqui. Entendeu? Lá já não abre mais, aquelas gavetas lá já nem abre mais. O presidente da Associação de Moradores explica que o bairro fica em área de proteção ambiental e reconhece que, por isso, algumas moradias estão irregulares. A prefeitura tem ajudado os mais necessitados com colchões e com abrigos próximos. Eles fizeram o cadastramento do CRAS, para ele estar recebendo os colchões, alimentação, o cloro. Todos os pertences da casa, enquanto ele se adapta no lugar. Porque ainda tem pessoas que ainda estão no local, ainda não estão no local seguro. O auxílio aluguel, não? Não, o auxílio aluguel eles ainda não falaram ainda. Mas eu não sei nem o que vai ocorrer a respeito dessa... Depois que acalmar isso aí, o que vai acontecer. Em nota, a subprefeitura de São Miguel Paulista informa que foram realizadas ações de drenagem e desobstrução na região da Vila Seabra, área alagada pelas fortes chuvas na cidade de São Paulo. E diz ainda que os serviços de limpeza de córregos, galeria e boca de lobo foram intensificados na região desde o final do ano passado, visando a prevenção das enchentes durante o período de chuvas. E que desde o dia 8 de fevereiro, a Defesa Civil e as equipes da subprefeitura estão atuando nos locais de alagamentos, acompanhando caso a caso as urgências.